Mudanças, prova de vida do INSS em 2023, volta a ser obrigatória. Esteja preparada e garanta o seu pagamento. É o que eu vou explicar para vocês, as novas regras, como fazer tudo isso logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você. Aposentado, pensionista do INSS, idoso do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem trazer as mudanças já antecipadas para você já estar preparado, entrando em 2023 com as novas regras da prova de vida do INSS. Está preparado, garantiu o seu pagamento para que não haja suspensão, que você não tenha nenhuma surpresa, né? Certo? Então, vou pedir para você deixar um joinha aí e você responder para a gente aqui. Pessoal, qual a sua expectativa para o ano de 2023 aí, com toda essa especulação que vai faltar dinheiro para pagar salário aí, benefícios? Qual a sua expectativa para o ano de 2023? Deixe aí nos comentários e por que, para a gente fazer um debate sobre isso, inclusive fazer vídeos sobre esse tema. Olha só o comunicado oficial do INSS que saiu aqui, ó. Prova de vida para o INSS ganha novas regras que tornam o processo mais proativo. A partir de 2023 o processo será automático por meio de cruzamento de informações de bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais. Mas, Fernando, já não estava assim? Sim, pessoal. Só que a prova de vida não estava mais obrigatória, tá? Só em alguns casos muito específicos em que aparecesse alguma suspeita de óbito, alguma coisa assim. No geral, ela não estava sendo exigida. O INSS tinha o prazo até dia 31 de dezembro, tem ainda, né? Para se adequar. Então, olha o que diz o comunicado. Este ano, o Instituto Nacional do Seguro Social publicou uma portaria com as mudanças nas regras para a prova de vida dos aposentados, pensionistas e outros beneficiários do Instituto. O procedimento será automático por meio de cruzamento de informações de bases de dados do TSE e de outros órgãos federais, estaduais, municipais. Com isso, a votação nas eleições também serviu como prova de vida para o INSS. A obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até dia 31 de dezembro de 2022 e os segurados que não fizerem não terão benefício suspenso. Mesmo com a suspensão, os canais tradicionais para realizar o procedimento continuam disponíveis, como por exemplo o banco. Se você está na dúvida, você pode ir lá fazendo o banco. Se o segurado desejar, poderá, de forma voluntária, realizar a prova de vida na rede bancária ou pelo aplicativo Meu INSS, por meio de reconhecimento facial ou uso de câmera do celular do cidadão. A partir de 2023, o INSS vai fazer um cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício realizou algum ato registrado nas bases de dados próprias da autarquia ou mantidas ou administradas pelos órgãos públicos federais. Poderão ser utilizados como prova de vida, registro de vacinação, consulta no sistema único de saúde, comprovantes de votação nas eleições, emissão de passaportes, carteira de identidade de motorista, entre outros. Somente quando não for possível essa comprovação é que o beneficiário será notificado sobre a necessidade de realização da prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico. A responsabilidade de fazer a prova de vida passará a ser do INSS. Então, fique atento para você receber alguma notificação no seu aplicativo Meu INSS, tá? Baixe o aplicativo aí que provavelmente vai chegar por lá. Antes, para provar que estava vivo e continuar recebendo os benefícios, os aposentados e pensionistas do INSS precisavam comparecer presencialmente ao banco, onde recebiam benefício, fazer biometria, apresentar cartão de débito, um documento com foto. Caso não fizessem, poderiam ter o benefício suspenso. E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as regras especificamente para vocês ficarem tranquilos. Olha só, se você acessar o aplicativo Meu INSS, você que tem o aplicativo Meu INSS aí, deixa aí embaixo. Eu tenho o aplicativo Meu INSS ou eu não tenho, porque tenho dificuldade para a gente saber e fazer vídeo sobre isso. O acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro. O que é o selo ouro, pessoal? Ele vai pedir que você se identifique melhor, vai pedir uma selfie sua, tá? É isso que é o selo ouro. Você vai atingir o selo ouro fazendo uma verificação um pouco mais específica. Ou outros aplicativos do sistema do governo e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior. Pronto, fez a prova de vida a qualquer momento que você fizesse acesso. Realizou empréstimo consignado efetuado por reconhecimento biométrico, tá? Fez ali, colocou o dedinho para reconhecer o reconhecimento biométrico, né? Às vezes você faz direto no caixa ali, faz o empréstimo consignado e isso vai constar como prova de vida. Aliás, tomem cuidado, pessoal. Esse ano vai ser muito difícil. Tomem cuidado com a questão do oferecimento de crédito aí, né? Do empréstimo consignado. Tomem muito cuidado com isso, porque vai ser um ano muito difícil e evite comprometer sua renda com empréstimos. Atendimento presencial nas agências do NSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras. Compareceu uma agência do NSS, tirou uma senha ali para ser atendido, já é feita a prova de vida. Olha só que simples. Perícia médica por telemedicina ou presencial ou no sistema público de saúde ou rede conveniada. Fez uma perícia médica, seja até por telemedicina, você vai ter sua prova de vida renovada. Vacinação nem fala. A gente daí deve entrar numa onda de vacinação novamente. Acho que depois da Copa, depois das eleições aí a gente vai ter novidade ou talvez depois do Carnaval. Infelizmente a gente vai ter novidade aí sobre isso. Devemos ter nova onda de vacinação aí por conta de novas cepas. Então, também vai contar como prova de vida. Cada dose que você toma, ela conta como prova de vida na data que você tomou, valendo um ano para frente. Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Então, cadastrou ou recadastrou nos órgãos de segurança pública, de trânsito, vai considerar também. E pessoal, você fez, conta um ano para frente. Se você fez dentro do ano mais de uma prova de vida, vai contar da última que você fez um ano para frente. Sempre vai renovando. Atualizações no cadastro, somente quando for efetuada pelo responsável do grupo. Então, fez o Cade Único, mas só vai contar, atualizou o Cade Único, só vai contar para quem é o responsável familiar. Vai renovar a prova de vida. Votação nas eleições, a gente teve esse ano aqui, né? Que passou, 2022. Quem votou no primeiro turno, teve a prova de vida renovada. Quem votou no segundo turno, também teve a prova de vida renovada. Quem votou nos dois, teve a prova de vida renovada no primeiro. E logo depois, no segundo, também valendo um pouquinho mais para frente. Sempre um ano para frente, ela vai contar dentro do período que você necessita, tá bom? Emissão e renovação de documentos como passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, tá? Então, tirou todos esses documentos aqui, conta como prova de vida. Recebimento do pagamento do benefício com reconhecimento biométrico. Chegou lá para receber o seu pagamento. Foi no caixa, colocou o dedinho lá com reconhecimento biométrico, pronto, pessoal, tá feito. Quer tirar um pouquinho de dinheiro lá? Colocou o reconhecimento biométrico, tá feito. A prova de vida também, é uma forma simples. Você pode ir lá mensalmente se você não confia nos sistemas do governo, se eles não vão te identificar e não quer correr risco. Pronto, faça isso. Tranquilamente vai renovar sua prova de vida. Declaração de imposto de renda como titular ou dependente, tá? Vai constar como prova de vida também. Então, você declara seu imposto de renda, ele vai contar lá para você como prova de vida. E se você tiver um dependente ali declarado e ele é beneficiário também, também vai fazer a prova de vida dele. A prova de vida é obrigatória para aposentados, pensionistas e para quem recebe benefício do INSS por meio de conta corrente poupança ou cartão magnético. O procedimento serve para evitar fraudes e garante a manutenção do pagamento. O INSS, então, faz o cruzamento de dados, de informações, para confirmar que o titular do benefício, nos 10 meses posteriores ao seu último aniversário, realizou algum ato registrado nas bases de dados próprias da autarquia ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos. Esse Big Brother aí que vai te fotografar, vamos dizer assim, em cada procedimento que você faça, tirou um documento, votou, vacinou, ele tende a ser a cada vez maior. Então, a prova de vida, logo, logo, realmente você não vai precisar se preocupar. Aliás, você já não precisa que a obrigação é do INSS. Se ele não te encontrar, ele vai mandar uma mensagem para você avisando sobre isso, principalmente através do aplicativo Meu INSS. Somente quando não for possível a comprovação de vida, o beneficiário será notificado, no mês anterior ao do seu aniversário, sobre a necessidade de realização de prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico. Aí, excepcionalmente, isso não está acontecendo ainda, tá, pessoal? Excepcionalmente, quando houver a necessidade de realizar a prova de vida de maneira presencial, o INSS deverá oferecer o benefício ao beneficiário, independentemente da sua idade, meios para que a prova de vida seja realizada, sem a necessidade de deslocamento da própria residência, utilizando para tanto seus servidores ou entidades conveniadas e parceiras, bem como instituições financeiras pagadoras do benefício. Os detalhes serão definidos ainda pelo Instituto. Tome muito cuidado com essas visitas aqui, não estão acontecendo ainda. A partir do momento que acontecer, a gente vai fazer, trazer aqui para você. Por enquanto, é aquele básico, o INSS vai te encontrar, vai te mandar mensagem, e em última instância vai mandar alguém na sua casa. Então, tome cuidado. Quando alguém for na sua casa, peça credencial, se informe, ligue no 135 para saber, antes de receber essa pessoa, se você realmente está com prova de vida pendente, porque pode ser golpe, certo, pessoal? Então, esse vídeo aqui é muito útil, peço que vocês compartilhem ele o máximo que vocês puderem para todo mundo, para já estar preparado para 2023. De acordo com o INSS, os segurados podem continuar realizando a prova de vida nos bancos, como de costume, e a instituição financeira não pode se recusar a fazer o procedimento. Antes da portaria, a prova de vida era realizada presencialmente, como a gente já falou. Certo, pessoal? Então, resumidamente, é isso que vai mudar agora, a partir de 2023, e eu tenho certeza que você que assiste o nosso canal está completamente preparado. Se você tem dúvida, deixe aí nos comentários, que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Seja em forma de vídeo, seja em forma de resposta lá nos comentários também. Esteja preparado, compartilhe com o grupo da família, todo mundo aí, que é beneficiário do INSS, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Eu agradeço muito, muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.